Olá, quinto ano! Estou aqui para mais uma videoaula do programa EMAI Ler e Escrever, volume 2. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva para receber todas as aulas. Localize a página 205 do seu livro, sequência didática, produzindo texto de autoria para publicar em um portador de mídia social digital. Mas o que você entende por mídia social digital? As mídias sociais mais populares atualmente são Facebook, Youtube, Instagram, Whatsapp. E o conceito de texto de autoria? É todo aquele conteúdo, seja em forma de texto, imagem, áudio ou vídeo, que não tem precedente. É fruto do trabalho da sua criação, da sua criatividade. Por isso que a gente chama de texto autoral. Atividade 1. Nessa etapa, vamos conhecer as características de uma reportagem. Dessa forma, preencham o quadro abaixo. Vocês também poderão buscar mais informações pesquisando sobre o assunto. E vamos às características de uma reportagem. Características da reportagem. Onde é possível encontrar esse tipo de texto? Quais são os profissionais que trabalham diretamente e indiretamente com reportagem? Qual a finalidade da reportagem e a quem se destina? A finalidade é reportar alguma notícia ou fato que aconteceu de relevante para determinado público. E se destina exatamente àquele público interessado na notícia, na reportagem. E geralmente é o próprio cidadão comum. Já leram alguma reportagem? Qual? Essa resposta, ela é pessoal. Na sua opinião, esse gênero tem alguma importância para a vida dos cidadãos? Sim, claro, a reportagem tem muita importância para a vida dos cidadãos, porque sua função social é informar e criar opinião. Ela é formadora de opinião. Garotada, notícia e reportagem são textos jornalísticos. Esse é um ponto comum entre os dois textos. Mas o que há de diferente? A notícia apresenta temas atuais inteiramente informativos, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais, políticos, culturais, econômicos e tantos outros assuntos. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Por essa razão, podemos chamar as reportagens de textos autorais. Em curtas palavras, a notícia é qualquer acontecimento considerado relevante e chamativo para o público, enquanto a reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes e significados para os interessados no assunto. Nós precisaremos de todas essas ferramentas muito claras aqui na nossa mente, para que depois possamos aprofundar com a atividade 2A. Nós não faremos nessa videoaula, porque será uma atividade mais extensa. Nós analisaremos uma reportagem. Ok, criançada, fico por aqui, um beijo no coração e até a próxima videoaula.